O nosso grande objetivo é afetar o modelo do desenvolvimento econômico do Estado. O Rio de Janeiro, se você for olhar como ele vem se desenvolvendo, ele vem passando por um crescimento muito grande. Se você for olhar os dados, grande parte dos investimentos feitos no país, esse ano e nos próximos anos vão ser feitos no Rio de Janeiro. Então, o nosso objetivo é utilizar a grande parte desse boom que o Rio de Janeiro está passando para afetar o modelo de desenvolvimento econômico. Por que eu digo isso? Hoje, o investimento no Rio de Janeiro vai muito para a indústria que a gente pode chamar de uma indústria marrom. A gente está falando de indústria de petróleo e gás, a gente está falando de indústria de siderurgia, petroquímica. São indústrias muito importantes do ponto de vista do desenvolvimento, geração de empregos, desenvolvimento regional em áreas de baixo índice de desenvolvimento humano. Mas, por outro lado, junto com isso, a gente tem que trazer um pouco de economia verde para isso, de novas empresas, de novas indústrias. O nosso objetivo de longo prazo é criar no Rio de Janeiro alguma estrutura fixa que permita o maior contato entre as empresas e o governo para tratar de questões de economia verde. Eu acho que o evento que tem aqui hoje é muito importante porque, muitas vezes, o setor privado não sabe o que quer ou não sabe dizer o que quer e o governo, às vezes, não está prestando atenção no que o setor privado está dizendo. Então, a gente aumentar essa conexão, a gente criar um ambiente realmente de troca de informações e de debate é muito importante. O tema de mercado de carbono é um exemplo muito clássico disso, porque, historicamente, na Europa e nos Estados Unidos, as empresas que são a favor de mercado de carbono, quer dizer, quem é a favor de mercado de carbono são as empresas. Se você pega o primeiro mercado de carbono do mundo, foi, na verdade, dentro da BP. Hoje, no Brasil, as empresas estão passando por um processo onde elas estão criando o seu conhecimento interno para poder se posicionar em relação a esses temas. A gente não chegou no ponto onde elas se posicionam de maneira clara e digam para o governo, olha, a gente quer ir nessa direção. O debate entre mercado de carbono e taxação é um exemplo claro disso. Se você chega para a Duke Energy, nos Estados Unidos, você pergunta o que vocês querem de regulamentação de clima. A gente quer mercado de carbono. Eu tenho certeza que o engajamento do Brasil no mercado de carbono, seja em um mercado nacional, seja em um mercado interligado com outros países, vão trazer benefícios econômicos claros para o Brasil. Hoje, a gente já tem uma grande vantagem comparativa, que é, por exemplo, uma matriz de baixa densidade de carbono. Se a gente continuar descarbonizando os nossos processos e, por isso, passa a descarbonização dos processos industriais, cada vez mais essa vantagem comparativa vai se tornar uma vantagem competitiva. Quando a gente engaja no mercado, quando a gente mostra que a gente tem metas, que a gente está medindo e gerenciando as nossas emissões, tudo o que a gente já fez até hoje, que é muita coisa, se tiver uma matriz energética, vai ter muito mais peso. E se você olhar a questão internacional, a intensidade de carbono de produtos, e como isso está entrando em muitas legislações, isso passa a ser um diferencial competitivo para o Brasil. E se um país tem um potencial gigantesco de ter uma vantagem competitiva no mundo de baixo carbono, é ser o Brasil. Diria que a gente já tem, diria que pode aumentar. Se as empresas não têm noção do que é uma emissão de gás de efeito estufa, e a gente está sentado numa sala onde a gente tem grandes empresas, e essas empresas sabem o que é isso e estão trabalhando em relação a isso, a gente tem 95% de micro e pequenas empresas que não têm a menor ideia de como é que isso funciona. Então a gente tem que ter um engajamento grande de todo o setor produtivo, do setor de serviços, do setor industrial, para a gente ir nessa direção de construção de uma economia de baixo carbono.